Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Catiúcia Brito e esse é meu canal diário Pai Cati e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu arrumo a minha mala, minha bagagem de mão, aquela malinha que a gente leva dentro do avião. Eu vou viajar pela Rinae e ter o tamanho certo de mala pra viajar nessa companhia. A mala não pode ultrapassar os 55 por 40 e 20 de tamanho. Então eu comprei uma malinha pequena porque eu não tinha o tamanho certo de mala, sempre ultrapassava, porque pela EasyJet é um outro tamanho, então depende de companhia pra companhia. E nessa companhia que eu vou viajar, o tamanho é esse. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar nessa viagem, como o pessoal que acompanha que o meu canal sabe. Eu vou viajar pra Dinamarca, eu vou visitar uma amiga, vai ter uma comunhão da filha dela, da Ana Catrina. Então eu vou visitar de novo, já fazem 8 anos da última viagem que eu fiz lá. Vamos ver então o que eu vou levar na minha mala nessa viagem. Bom gente, a mala que eu vou levar é essa aqui. Ela tem 55 de largura, 40 de comprimento e 20 de espessura. Aqui, vou mostrar pra vocês, dentro desse saquinho eu vou levar o meu sapato pra festa. Aí eu vou levar esse babyliss pra fazer cachos. Aqui dentro desse saquinho eu coloquei calcinhas. aí eu vou levar uma meia calça, porque provavelmente lá pode se forçar a fazer frio, daquelas que os dedos ficam de fora. Aqui eu tenho sutiã e um shortinho íntimo, aqui nessa parte. aqui dentro eu vou colocar, aqui tem as minhas bijus. Vou mostrar pra vocês o que eu pretendo usar lá, brinco e mais colar e tudo mais. Vou colocar aqui. Aqui são presentes, aqui são colares, brinco e mais brincos. Esse daqui foi a que a gente comprou e tá mandando, né, pras primas e a tia. Aqui também, eu acho que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Aqui tem também kits que eu fiz com pulseirinha, anel e brinco e brinco. Eu vou levar pras meninas. E aqui tem um colar, que é pra Marisa. Aí eu vou colocar aqui. Essa aqui é a parte. Aí eu tô levando também uma moca, uma cafeteira italiana. Eu não vou levar na caixa, porque é muito encontrante. Então eu vou levar assim no saquinho. Aí aqui tem presente também. Eu tô levando uma calça, calça. Essa calça aqui é pra Kika. Aqui tem Maria. Tem uma calça estilo italiana, né? Uns jeans bem estilo italiano, forte italiano. Aqui tem um com Matias e outra calça do Yebe. Aí eu tô levando um legging e aqui uma blusa. Uma blusinha de tecido. Aí eu tô levando aqui um macacãozinho. Macacãozinho pra vestir à noite, se a gente for pra algum lugar. Aí tem aqui um blazerzinho. Porque na Dinamarca não é que tá bem quente, né? É sempre mais frio. Aí aqui tem a minha roupa que eu vou vestir na festa. Eu tenho duas opções. Essa calça mais a blusa e a jaquetinha. E um vestido. Eu ainda não sei. Dependendo do clima, eu não sei ainda o que eu vou vestir. Eu não sei ainda o que eu vou vestir. Um desses dois. Aí aqui tem o presente que eu comprei na Swarovski. Eu vou colocar aqui. Vai amassar. Mais. Mais. É o jeito. Vou colocar assim. Aí aqui nessa BCC, eu vou levar... É obrigatório levar esse saco aqui com os líquidos. Aí aqui eu vou levando o bifásico pra tirar maquiagem de olho e boca. Tô levando o gel detergente pra lavar o rosto. E aqui o demaquilante. E tô levando também um esmalte. É essa cor aqui que eu quero usar. Aqui também eu vou ter que colocar esse daqui. Que é o meu hidratante pro corpo e mãos. de água de coco da Monange. Quem acompanha o meu canal aqui sabe. Esse daqui são os líquidos que eu vou levar dentro da NCC com disquinhos de algodão. Aí eu tô levando esses dois perfuminhos aqui. Que é de bolsa. Esse daqui é La Vita é Bela. E isso daqui é pro cabelo. Pra dar volume aos cachos. Pra armar. Na outra NCC, nessa... Eu vou colocar as maquiagens. Vou levar só o necessário. Então eu vou levar Naked 3. Porque ela é a mais completa. Tem uns tons de rosa. Que combina com o meu look e tudo. Vou levar o protetor solar. Esse daqui. Tá rininho. Vou levar o meu Prime. Da Mary Kay. Vou levar a base. Que é esse daqui da L'Oreal. Infallible. Vou levar os 3 pincéis. O de sombra já tá na Naked. Vou usar aquele mesmo. Pra não levar tanto pincel. O meu pó. Que é esse daqui da Renil. Vou levar uma máscara. Essa daqui que eu amo. Vou levar o corretivo. Esse aqui da MAC. Vou levar o lápis de sobrancelha. Eu não vivo sem. Lápis de olho. Delineador. Esse aqui dá bom. E os batons. Que eu escolhi esse daqui. Esse da Avon. Esse daqui da Kiko. Que eu ainda nem abri. Vou inaugurar lá. Esse rosa. Esse e esse. Ó. Várias opções. Ah, eu tô levando também esse daqui. Que é o blush. Vou usar esse. Pronto. Só isso. Na minha bolsa. Eu vou levar essa bolsa aqui. Provavelmente. Eu vou levar a minha carteira. Com meus documentos. Dinheiro. A viagem. E também o cartão de crédito, né? A viagem. Eu não preciso de passaporte. Pra viajar. Porque eu já sou cidadã italiana. Então eu viajo só com a identidade. A passagem já tá aqui. Tudo organizado. Aqui é o meu bilhete do avião. Aí aqui eu tenho o bilhete do trem. Como eu tenho que pegar um ônibusinho. Depois que eu descer na estação de trem. Aqui tem os horários. Tudo organizadinho. Meu marido que me ajuda. Aí aqui eu tenho o pau de selfie. Tenho o celular que eu uso a câmera. Aqui tem meu carregador. Aqui tem um espelhinho com escovinha de cabelo. Esse aqui não. Aí eu vou levar uma piranhazinha dessa. Não sei quais as duas. E bombons. Esses bombonzinhos aqui. São efervescentes. É uma delícia. Aí aqui. Como... Youtuber, né? Não pode faltar. Eu tô levando um tripé. Tô levando uma pendrive. De 8 gigas. Tô levando aqui algumas ideias de vídeo. Pra fazer lá. Aqui tem a minha cadernetinha. E... Papelzinho. E uma caneta. É isso. Isso daqui não que é a carteira da Sophie. Isso aqui tá fora. É isso, gente. Eu agora vou fechar aqui a mala. Já tá tudo organizado. Essa necessaire vai aqui. Essa outra vai aqui nesse cantinho. E eu vou fechar aqui. Tá faltando só uma coisa. A minha bolsinha. Né? Minha bolsa elegante. Que tá lá em cima do guarda-roupa. Quando o Paulo chegar, eu pego pra colocar aqui. Que é uma bolsinha pequenininha assim. Só isso que falta. Pronto. Olha aí. Pronto, gente. Aqui a minha mala. E a minha bolsa de viagem. É isso. Espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo arrumando a minha mala pra viagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar aqui em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem pro canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus